Peraí gente, peraí, peraí, peraí. A Laurinda? Pois é Ivete, a Laurinda. Essa vadia, essa cobra. Ivete, eu já cansei de explicar pra ela, mas ela não quer entender. Entender o quê? Entender o quê? Você beijou Edivaldo na minha cara. Na minha cara e na cara da estudantina inteira. Beijou, Laurinda. Beijei, Ivete. Beijei. Beijei, mas olha, não foi um beijo de caso pensado, gente, eu juro. Eu juro, eu quero cair mortinha aqui no meio dessa sala. Mas tu é muito cínica, não é não? Sabe o quê? Eu tava envolvida, gente, eu tava envolvida com a dança, com a música, sabe assim? Não era eu, não era, não era, parecia que eu tava tomada, Ivete, parecia que eu tava tomada. Mas eu não vou ficar te contando uma coisa dessa vez. Gente, foi ele, foi ele que me beijou, a iniciativa foi dele. E você toda educada pra não fazer desfeita, você tacou com ele. Gente, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão acabar com uma amizade de anos por causa do Edivaldo. Vamos conversar, gente, vamos conversar, que conversando a gente se entende, por favor. Ivete, eu não suporto traição, Ivete. Eu tinha a Laurinda como uma irmã pra mim. Laurinda, você pra mim era como se fosse uma irmã. Você era a última pessoa na face da terra que eu esperava uma coisa dessas, a última. Mas vem cá, mesmo se eu tivesse beijado assim, com a intenção de beijar, não era você mesmo que vivia falando que o Edivaldo não servia mais pra você? E só porque eu joguei o Edivaldo fora, você foi lá e já catou ele. Você já cansou de escutar, não cansou de escutar aqui. Ela falou daqui no meio dessa sala que o Edivaldo não servia, mas pensou pra ela que ela não queria o Edivaldo nem mais, nem pintado. Você não cansou de escutar ela falando aqui, Ivete? Pois é, mas a Ivete falava a mesma coisa do doutor Leônidas. Você vai lá agora e vai se atracar com o doutor Leônidas. Aí, pô, peraí, peraí. Leãozinho, não. Não quero brincadeira com o leãozinho. Pois então, dona Ivete, a senhora diz isso pra ela aí, porque eu sei muito bem respeitar as minhas amizades. Diz isso pra ela. Ô, Laurinda, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Vem cá, será que ninguém consegue entender que foi um lapso? Pois então você não cometa esse lapso contra o leãozinho, viu? E eu tô falando pras duas. Ah, eu vou arrumar as minhas coisas. Peraí, onde você vai? Ô, Ivete, você acha que eu tenho condições de ficar morando na mesma casa que essa aí? Mas nem morta. Peraí, peraí, Deusa. Deusa. Eu me abrigo na casa de qualquer um e amanhã eu vejo um canto pra mim. Deusa, você também é muito geniosa, hein? Geniosa, Ivete? Eu sou geniosa? Ora, mas se eu fosse geniosa, você tava com a pá de lixo catando os tecos daquela ali. Espera pelo menos até amanhã. Eu não espero mais nada não, Ivete. Só de pensar na Laurinda, parece que eu vou ter um troço. E quer saber? Tava mais do que na hora de eu procurar um canto pra mim mesmo. Minha mãe tá vindo definitiva e eu preciso arrumar um canto pra gente. Tchau, amiga. Quando ela não tiver mais por aí, eu volto pra pegar o resto das minhas coisas, Ivete. Eu vou sentir tanto a tua falta. Eu vou sentir tanto a tua falta.